O Hospital de Madrid, onde está a ser tratada a enfermeira espanhola contagiada com ébola, não foi concebido para cobrir este tipo de emergências. A avaliação é feita pelos especialistas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Os peritos acrescentaram, no entanto, que a proteção dos profissionais é adequada e a sua atuação é correta e ajustada aos protocolos estabelecidos. Teresa Romero Ramos é a primeira contagiada com o vírus fora do continente africano. Fontes sanitárias disseram à agência EFE que ela está a reagir bem ao tratamento e já está consciente e capaz de falar com os médicos. Perseguida pelos médias espanhóis, na Galiza, de onde é originária, a mãe da enfermeira pareceu confirmar a informação. Outras 16 pessoas com quem teve contacto continuam internadas em observação, embora nenhuma apresente de momento sintomas. Face à polémica e à multiplicação de críticas contra a forma como a Ministra da Saúde geriu o caso, o governo espanhol anunciou a criação de um comitê interministerial para lidar com a crise.